Olá pessoal, tudo bem com vocês? E bora pra mais um vídeo aqui no canal. Prazer pessoal, se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Karina e eu ensino você, iniciante, a costurar peças infantis maravilhosas. Vou deixar passando aqui do lado pra vocês a inspiração do dia. Vai ser um vestido trapézio com as manguinhas, aquelas manguinhas que elas ficam mais levantadas. E ela acompanha também uma bolsinha que eu também vou ensinar vocês a fazer. Aqui eu vou estar mostrando agora os materiais que vamos precisar, são poucas coisas. Aqui para o tecido eu peguei essa estampa de passarinhos com flores, é um tecido de tricoline. Eu já falei no vídeo de ontem, caso vocês queiram fazer com um tecido mais fresquinho, mais levinho, em vez de tricoline vocês usam viscose, tá? Viscose é bem mais fresquinho pra esse calorão. Tesoura também vamos precisar e hoje vamos usar o kit de moldes modelo número 2, que vem desde 3 meses até 4 anos, já vem frente e costa toda separadinha, já cortada, já com margem de costura. Vocês podem estar adquirindo de duas formas. Tanto por PDF, onde eu envio pra vocês o WhatsApp e vocês mesmas imprimem. Pode estar imprimindo na impressora comum mesmo, tá? Ou vocês podem também estar adquirindo por correio, onde já chega direto na sua casa, já cortado, já com margem de costura, dentro de uma pasta pra ficar mais organizado, tá? Então me chama nesse WhatsApp que tá passando aqui em cima, que eu explico tudo certinho pra vocês. Envio pra vocês a foto de todos os moldes que eu tenho pra vocês darem uma olhadinha, tá? Então, pessoal, bora já curtir esse vídeo. Curte bastante aqui embaixo, pessoal, que isso ajuda o vídeo e pra bastante gente. Já se inscreve aqui no canal também. Um beijo, comenta aqui embaixo também, da onde você tá falando e qual máquina de costura você usa. E agora sim, bora para o vídeo de hoje! Aqui já comecei estendendo meu tecido na mesa e vamos pegar os moldes que vamos precisar para o vídeo de hoje. Eu vou estar fazendo no tamanho de um ano, então eu já peguei frente e costas. Como eu já falei pra vocês, aqui nos vídeos do YouTube eu sempre faço em tamanhos menores pra caber certinho, pra vocês conseguirem enxergar. Mas é o mesmo passo a passo pra todos os tamanhos, tá? Então se você for fazer, por exemplo, dois anos, quatro anos, ou três meses, seis meses, é o mesmo passo a passo que vocês vão seguir, tá bom? Certinho? Então agora já vamos começar dobrando o nosso tecido. Aqui eu vou dobrar um pouquinho maior, porque o trapézio, ele vai abrindo na parte de baixo, ele não tem recorte na parte da cintura, tá? A parte de cima e a parte de baixo é junto, tá bom? Então vamos colocar aqui primeiro a parte da frente. Pega a parte da frente, coloca a lateral do molde com a lateral do tecido. Deixa eu baixar aqui pra vocês enxergarem. Colocou certinho aqui, coloca o pezinho em cima pra não perder a marcação e já vamos riscando a volta inteira. Esse molde, ele já tem margem de costura, então não precisa estar acrescentando mais nada. Tira o pezinho de cima, pode tirar o molde e já prende com uma agulha pra você não perder a marcação. Agora, o próximo passo vai ser a gente riscar a saia do nosso vestido. Aqui eu vou subir o molde, o tecido pra vocês enxergarem melhor. Vamos precisar pegar o nosso manual. Aqui tem todas as medidas das saias pra gente cortar. Então vamos na página que tá a saia. Tamanho 1 ano. Cortar um tecido de 25 centímetros. É essa medida aqui, tá? 25 centímetros que a gente vai precisar. Esse 1 metro é pra se você for fazer aquela saia que é de franzir, que eu ensino pra vocês. Então aqui eu vou querer no joelho, então é 25 centímetros de altura. Vamos pegar a régua e a partir desse risco aqui, que foi o final do molde, vamos medir 25 centímetros para baixo. 25 centímetros e já vai riscando. Riscou a altura que você vai querer a saia. O próximo passo vai ser a gente fechar essa lateral. Como que a gente vai fazer? Vocês estão vendo esse risco aqui, que foi da lateral do molde? É só vocês pegarem régua e riscarem reto. Esse risco é mais pra gente ter uma base pra saber o quanto que a gente vai abrir a nossa lateral pra virar trapézio. Então é só vocês fazerem um risco aqui, acompanhando aqui a lateral que foi do molde. E agora a gente vai saber quanto que a gente vai abrir aqui na lateral. Aqui pro meu vestido, como é tamanho 1 ano, eu vou estar abrindo 4 centímetros. 4 centímetros. Você pode estar abrindo até uns 6, 7 centímetros, tá bom? Não abre mais do que isso, que às vezes fica muito grandão assim na lateral, tá? E fechando menos do que 4, às vezes fica um pouquinho ruim, porque a criança vai ter que esticar as pernas pra conseguir andar. E às vezes o vestido, se você não abrir muito na lateral, às vezes prende a perninha da criança, entenderam? Então, abriu aqui. Vamos precisar juntar as laterais. Esse risquinho aqui, o final, vamos juntar junto com o de baixo do braço, aqui em cima. Então é só pegar a régua e juntar os dois. Prontinho. Aqui na saia eu vou colocar mais uma agulha. Vamos recapitular o que a gente fez. Coloquei o molde em cima, da blusinha aqui em cima, risquei a volta inteira. Depois a gente marcou a altura da saia, que foi de 25 centímetros. A gente fez esse risco fechando a lateral aqui, acompanhando até embaixo. Aumentou 4 centímetros aqui. E depois ligou o ponto com o de baixo do braço. Agora já podemos ir cortando. Prontinho. Aqui já temos a parte da frente cortada. E agora vamos fazer com a parte das costas. Para fazer a parte das costas, a gente não vai estar colocando nem botão, nem zíper. Então a gente pode estar dobrando essa parte para dentro. A única coisa que eu vou fazer na parte das costas é uma aberturinha aqui em cima, para passar melhor a cabeça da criança, que vai ter um botãozinho. E a gente não vai precisar dessa medida aqui, tá? Pode dobrar para dentro. Que aí vocês vão ver no passo a passo como que vai ficar. Então essa aqui é a parte da frente. Para a gente não ter que colocar o molde em cima do tecido e ter que fazer toda essa marcação novamente, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer aqui. Vamos pegar o tecido e vamos estender novamente na mesa. E aqui eu vou estar pegando novamente a parte da frente que eu já cortei. Eu vou colocar em cima. Por quê? A única diferença da parte da frente para a parte das costas é a parte da gola. Que na parte de trás é um pouco mais alta. Então eu coloquei aqui em cima do tecido, coloquei as duas laterais bem certinhas. Eu vou prender com agulhas. E agora eu vou pegar a parte das costas e vou colocar aqui em cima. Coloca ombro com ombro, aqui lateral, tudo certinho. E aí vocês riscam. Aqui é a parte da gola. Prontinho, riscando a parte da gola, só que em cima, o restante é exatamente igual. Então vem riscando tudo. Claro que se vocês quiserem, vocês podem estar colocando a parte das costas, né, em cima do tecido e fazendo toda a marcação novamente também, tá? Aí vocês podem escolher. E agora já podemos vir cortando. Então a parte da frente e a parte das costas é exatamente igual. A única diferença é aqui em cima a parte da gola. já podemos tirar as agulhas. A parte da frente, então, já podemos abrir. Ela ficou desse jeitinho. E a parte das costas mantém dobrado. Aqui na parte das costas, eu vou estar abrindo... Vamos colocar a régua aqui. Eu vou estar abrindo 7 centímetros. Então, faz um pontinho aqui. Nos 7 centímetros. Aí você vem com a tesoura e você abre aqui nas costas. Bem no meio das costas aqui. Somente esses 7 centímetros. Aqui a gente vai fazer uma aberturinha que vai ser bem mais fácil de passar pela cabeça da criança depois. Agora vamos abrir. E fica desse jeito aqui. Então, a parte das costas e a parte da frente. E agora que já temos a parte do vestido cortada, o próximo passo seria a gente cortar as alcinhas, né? Só que as alcinhas, a gente primeiro tem que começar a fazer o vestido pra depois a gente saber a medida exata que a gente vai usar nas alças, tá bom? Então, vamos começar primeiro fazendo o nosso vestido. A primeira coisa que vamos fazer vai ser colocar uma parte em cima da outra. Direito com direito, né? Estampa com estampa. E a primeira costura que vamos passar vai ser nos ombros. Então, já pode passar a costura nos dois ombros ali. Passa a costura na reta e depois já faz o acabamento. Ou no zigue-zague ou no overlock. Prontinho. Já fiz a união aqui nos ombros. Já podemos abrir o nosso molde. Ele vai ficar desse jeito aqui. Ele só tá unido pelos ombros mesmo. Agora a gente vai saber as medidas pra gente cortar a nossa alça. Nossa alça não, nossa manga, né? Vamos pegar... Vou pegar aqui minha fita métrica. A gente vai começar colocando a alça. A gente vai começar colocando a nossa alça aqui dois centímetros para dentro. Então, com dois centímetros eu vou fazer uma marcação. Aqui atrás também, com dois centímetros faz uma marcação. E a gente vai medir agora quanto que dá. Desde essa marcação aqui até a outra marcação. Aqui eu vou colocar minha régua de pé que fica mais fácil de medir. Dá 22 centímetros. Então, eu vou acrescentar mais 10 centímetros que vai dar 32. E essa vai ser a medida pra mim fazer a minha alça. Então, vai ser 32. Aqui eu medi desde aqui até aqui. Depois acrescentei mais 10 centímetros. A nossa manga, ela tem que ser maior porque depois a gente vai franzir ela pra ela caber certinho nesse espaço aqui. Aqui eu estendi novamente o meu tecido na mesa pra me mostrar como que vai cortar a manga. Vamos começar fazendo um risco de 32 centímetros. Então, 32 centímetros. Dá desde aqui até aqui. Aqui eu não precisei fazer o risco porque eu já vou usar aqui o final do tecido, né? Então, aqui desde aqui até aqui tem 32 centímetros. A metade de 32 é 16. Então, aqui no 16 vocês também fazem um risquinho. Bem aqui no meio vai ser o ponto mais alto da nossa manga. Então, nessa marcação que fizemos vou subir 7 centímetros. Pronto. E agora vamos ter que ligar esse primeiro ponto aqui em cima e esse último ponto também aqui em cima. Vamos fazer uma curva aqui. aqui vocês podem estar riscando o tecido dobrado também. Assim, as duas partes já saem certinhas do mesmo tamanho. Aqui você pode estar riscando você vai vendo se está certinho. E agora já podemos cortar. aqui essa manga não precisa estar exatamente certinha dos dois lados, né? Tanto aqui como aqui. Porque depois a gente vai acabar franzindo e se tiver tipo meio centímetro maior ou menor nem vai aparecer. Então, não precisa ficar pensando muito nisso, tá? Então, agora eu vou cortar mais uma vez que a gente vai precisar de mais um. Lembrando, né? O que a gente fez? A gente mediu 32 centímetros marcou o meio que era 16. Aqui seria o ponto mais alto, né? Então, subimos 7 centímetros e juntamos as duas pontas. e aí orçamento e aí ouçamento Nowé Prontinho, já temos as nossas duas mangas Então a primeira coisa que vamos fazer Nessa parte curvada Aqui em cima Vamos precisar fazer uma barrinha Então passa o overlock, faz o acabamento E depois vira uma barrinha de 1 cm Depois de fazer a barrinha na parte curvada Aqui na parte reta A gente vai passar uma linha de franzer Pra gente colocar no nosso vestido Então vamos passar uma linha aqui Como que a gente faz essa linha? Põe o maior ponto que tiver na sua máquina Passa uma costura sem dar retrocesso Não dá retrocesso nem no começo nem no final Deixa uma linha bem comprida Pra gente ir puxando pra gente franzir E a gente vai franzir pra chegar exatamente No mesmo tamanho Aqui que a gente marcou da nossa alça Desde esse ponto até esse ponto Que é 2 cm de cada lado até acabar Então aqui no meio Então aqui eu vou franzindo E sempre que eu termino de franzir Eu pego essas linhas que eu deixei bem grandona aqui E dou um nozinho nelas Pra esse franzido ele não sair Então eu venho franzindo E vou medindo aqui no meu vestido Pra ver se tá certo Ó, aqui já deu já Aí a gente dá um nozinho Aqui na pontinha Vou fazer a mesma coisa Com outra manga também Prontinho Agora eu já tenho as duas manguinhas Já franzidas E agora já vamos colocar No nosso vestido Vamos colocar direito com direito E vamos ver alfinetando As duas pontinhas aqui Elas vão ficar para fora do tecido Então eu vou fazer desse jeitinho aqui A pontinha ela tá pra fora E aí eu começo a alfinetar aqui Com a pontinha virada para fora Aí depois que a gente costurar E for virar A manguinha já vai ficar assim Ó, certinha aqui na ponta Não vai ficar parecendo Essa pontinha feia aqui Depois de alfinetar tudo Já pode passar uma costura Aqui também na reta E aí Música Já costurei as duas mangas, agora a gente vai no overlock novamente pra gente fazer o acabamento. Vamos passar o overlock aqui nas duas mangas e já vamos aproveitar também pra passar aqui na golinha. Depois a gente já vai voltar pra gente começar a fazer o acabamento aqui dessa abertura das costas, tá? Então passa o overlock nas mangas e também na gola. Overlock não precisa passar nessa abertura, tá? É só na gola mesmo aqui. Música Já passei todo o acabamento aqui e uma coisa importante que eu lembrei, ó, e ela é bem legal a gente fazer, é a gente fazer um press ponto em cima da nossa manga, aqui, ó. Bem aqui em cima dela, porque senão a criança vai estar andando, vai bater um vento, vai ficar seu overlock feio aparecendo aqui. Então, passa o overlock aqui, bem certinho aqui, que o overlock já vai ficar preso no nosso vestido. Vai bater o vento, vai subir, mas não vai ficar parecendo esse overlock feio aqui. Fazendo esse press ponto, a gente já vai começar fazendo a barrinha, aqui, ó, onde a gente não colocou a manga. No começo e no final ficou um restinho de tecido. Vira um centímetro pra fazer uma barrinha. E já vai acompanhando aqui, fazendo o press ponto e no final fazendo a barrinha aqui. Já faz tudo de uma vez, já. Vira um centímetro pra fazer uma barrinha. Aqui, agora, vamos fazer o acabamento dessa aberturinha que fizemos aqui na parte das costas. Peguei um tecido, ele tem 3,5 cm de largura. Aqui, 3,5 cm, eu peguei ele mais compridinho, porque se sobrar, depois a gente corta. E eu fiz o seguinte, vai ser como se a gente for fazer um acabamento em viés aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Eu fui no ferro, peguei o tecido, dobrei um lado, dobrei o outro e dobrei mais uma vez no meio. A gente vai encaixar o nosso vestido aqui no meio dele. Então, assim. Aqui, vou colocar uma agulha pra segurar. E aí, a gente vai fazer isso aqui a volta toda dele. Aqui na parte de baixo, pode ser um pouquinho difícil, aí você vai fazendo bem devagarzinho, tá? Pra conseguir fazer essa curva. Você abre assim, ó, seu vestido. Que aí fica mais fácil, tá? Se você quiser tá fazendo esse acabamento de viés aqui na gola também, pode tá fazendo, que fica bem legal, tá? Aqui na parte da gola, eu vou virar uma barrinha de 1 cm. Então, eu vou fazer primeiro esse acabamento e depois já faço a golinha junto. E aí, eu vou fazer o que eu vou fazer. E aqui nas costas ficou desse jeito aqui, eu viro pra dentro essa pontinha aqui. E já fica desse jeito aqui, aqui a parte das costas. Aqui depois no final eu vou colocar um botãozinho pra gente fechar, aqui a parte das costas vai ficar bem bonitinho. E agora eu vou fazer a parte da gola, virando um centímetro. E prontinho, agora eu já tenho todas as partes prontas. O botão eu vou deixar pra colocar por último. Vamos dobrar nosso vestido de novo, frente com frente, né? Frente com frente não, estampa com estampa. E a gente já vai fechar as duas laterais do nosso vestido. Já pode passar uma costura na reta e depois leva no overlock pra fazer acabamento. Já aproveita e passa overlock também na barra. Eu vou passar o overlock na barra porque eu vou virar uma barra de dois centímetros. Mas você também pode estar virando uma barra de um e depois mais um. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui pra gente colocar o botãozinho É comprar esse botão aqui Aqui na minha cidade eu paguei 3 reais, veio tudo isso de botão E como que ele funciona? Vou tirar aqui pra vocês verem Ó, tirei um Ele é desse jeitinho aqui Você costura um de um lado O outro do outro Aí depois ele fecha É como se fosse um botão de pressão Só que ele é de costurar Comenta aqui embaixo pra mim se vocês já tinham visto desse Ou quanto que é na cidade de vocês Então é desse jeitinho aqui E eu vou tá costurando com uma agulha de mão aqui Ó, deixa eu mostrar mais de perto pra vocês Ele tem esses espacinhos aqui, ó Que é pra gente passar a agulha pra gente costurar E eu vou tá costurando o meu botão aqui Depois eu já volto pra gente fazer a nossa bolsinha E depois já mostro tudo pronto pra vocês E agora pra fazer a nossa bolsinha É bem rápido, pessoal Aqui cortei um tecido De 15 centímetros de altura Por 26 de largura Aqui você pode Você mesmo vai poder escolher Quanto que você vai querer da sua bolsinha, tá? Aqui eu cortei nessa altura Ela vai ficar mais ou menos assim Mas você pode tá fazendo maior, menor E pra alça Cortei um tecido De 3 centímetros e meio de largura Por 50 centímetros Aqui também Você pode tá deixando a alça maior, menor Pra gente começar a fazer Aqui eu vou pegar meu tecido principal Então aqui eu comecei fazendo uma barrinha na parte de cima Eu virei 1 centímetro e depois mais 1 centímetro Aqui nessa hora Se vocês quiserem Vocês podem tá colocando um elástico Aqui embaixo da barrinha Que aí a nossa bolsinha Ela vai ficar mais fechadinha Aqui na parte de cima Aí é opcional, tá? Agora vamos dobrar Estampa com estampa E vamos fechar Tanto na parte de baixo Como na lateral Já pode passar mais uma costura E agora Pra gente fazer a alça Vocês podem tá fazendo de duas formas Ou vocês dobram no meio E passam uma costura E depois desvira Ou vocês podem fazer assim Vira um lado Vira o outro Vira um lado Vira o outro E depois vira mais uma vez no meio E aí vocês passam a costura Eu vou fazer desse jeito aqui E agora vamos costurar A nossa alcinha Na nossa bolsinha Vamos fazer o seguinte Vamos dobrar a pontinha E vou colocar aqui na lateral Aqui ficou mais grossinho Não vai dar pra vir colocar a agulha Então eu já vou passar numa costura E faz a mesma coisa do outro lado Dobra a pontinha E coloca na lateral Prontinho Já finalizamos É uma bolsinha bem simples Pessoal Aqui se vocês quiserem Tá colocando Costurando um pedacinho de velcro Ou um botãozinho Pra fechar essa bolsa Dá certinho também Tá Então agora A gente já vai pra mesa Quero mostrar o resultado final Pra vocês Tanto da bolsinha Como do vestido E prontinho pessoal Aqui já finalizamos O nosso vestido Ele ficou desse jeitinho Aqui a nossa manguinha Ela ficou bem levantada Coloquei um lacinho Aqui na frente Que eu achei que combinou bastante Ficou mais parecido Com a foto de inspiração Mas vocês também podem estar fazendo com fita de cetim Um rosinha Um rosa mais forte Que já ia combinar bem legal Aqui eu usei a mesma estampa Aqui se vocês notarem Parece que o nosso vestido Ele tá muito grande Aqui no tamanho Mas por que? Aqui é um vestido trapézio Ele é inteiro A gente tá acostumado Com aquele vestido Que é mais acenturadinho aqui Então por isso Que tá parecendo Que é grande Mas não É o modelinho dele mesmo Tá E combinando com a bolsinha Usei a mesma estampa E agora que eu reparei Que o passarinho Ficou de ponta cabeça Pessoal Então na hora que vocês forem fazer Presta atenção Que o seu passarinho Sair do lado certo Tá Agora que eu reparei Eu espero muito Que vocês tenham gostado Já curte o vídeo Se inscreve no canal Um beijo E até o próximo vídeo